Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tamaz M Play, eu sou o Tamaz de Morelli e bora para o final de Kena galera, fizemos uma saga aqui no canal, esse é o décimo episódio rumo ao templo da montanha galera, o templo da montanha sagrada, esse aqui que é o final do jogo, quem veio acompanhando até agora sabe alguns inimigos que a gente passou e que a gente sofreu, esse é o final do jogo, com certeza vai ter algum inimigo mais difícil que a gente vai sofrer mais ainda, mas que jogo incrível, estou amando jogar esse jogo aqui, fiquei muito feliz de ter trazido o Saga aqui para o canal e estar zerando com vocês, não esquece de já deixar aquele likezinho que ajuda demais, espero que vocês estejam gostando, pegue aquela pipoca e vamos para o episódio de hoje, vamos que vamos, vamos descendo aqui as montanhas, deixa eu ver aqui se, eu estava vendo se os passos marcavam no chão, olha aqui tem alguns espíritos, eu não sei se foram os espíritos que eu libertei, alguns espíritos foram libertados por algum outro guia espiritual, mas muito bonito ó, eita passei por dentro de um espírito aqui, vamos lá, me parece que a gente simplesmente vai entrar numa grande batalha aqui ó, parece que é uma grande arena, mas vamos lá, tem lava aqui no meio da... rapaz, a gente já te derrotou uma vez, tá, a gente já te derrotou ali, e você não aceitou a derrota, agora tu vai mandar os hots pra cima de mim, é isso mesmo? então vamos lá, só batalha atrás de batalha, Deus hot corrompido, e deu-lhe ruim, aqui eu não tô... ok, agora eu tô sem os meus golpes de hot, o que eu tenho que fazer? não tem um hot... cabeça, cabeça... cabeça dele... se eu pular... saiu da cabeça... perna... desvio, desvio... desvio... foca no desvio... e... na mão, na mão, na mão, na mão, na mão... beleza... aqui ó, uma perna... ih, acabou meio de flechas... perna... opa... vai cair no chão pra gente bater... o que rolou, o que rolou, o que rolou? tudo uma batalha só, cara... esse aqui é o final do jogo... tudo pra derrotar o Deus Hot... ai a gente deve recuperar nossos Hot... a gente deve recuperar nossos Hot... pra lutar contra o Toshi de novo... beleza... eu acredito que não será uma luta muito complexa... sem uns Hot... fica triste, cara... calma aí... calma aí... calma aí rapaz... o olho aqui ó... caraca... nas costas... nas costas... ahhh... morri... mas eu tava indo bem... é a primeira tentativa... caraca... tá... não volta tudo... tão tudo... mas... eu acredito que vai ser essa linha sim... derrotar esse Hot corrompido... pra depois seguir... pra luta contra o Toshi... eu acho que vai ser... esse final do game... beleza... esqueci de trocar minha melhoria... porque eu tô com a do Cajado... a do Cajado não é boa... eu acho que esse truque do pular... é o melhor... que fica em câmera lenta ó... mais ou menos... assim... isso... isso... enquanto ele ainda tá fraco... mirar... tipo... um da perna... assim... que é mais difícil... logo no início... colocou dentro dele... é aquela luta aqui... que era pra ser fácil... eu derrotei... eu morri pra mob... não posso... não posso... posso morrer pra mob simples... primeiro esses aqui ó... quase me acertou hein... filho... agora é o pequeno Groot ali ó... ah não... a gente vai passar essa porta... pra encontrar o pequeno Groot aqui... não tem problema... sem os poderes... sem os poderes... fechar bastante aqui... opa... ah é... tem esse golpe... tem esse golpe pra usar... verdade... Eu vou recuperar a vida logo. Eu vou recuperar o braço, meu braço. Cara, esses bichinhos aqui quando a gente tem os poderes dos Hots. É muito mais fácil. Aqui ó. É agora, derrotado. Pior que eu não posso nem recuperar minha vida porque eu não tenho os Hots. Vou recuperar uns Hots agora. Beleza, vou começar a ter uns Hots. Aí agora que eu começo a ter... Ah, eu peguei minha primeira bolota de Hots. Beleza, primeira bolota de Hots eu já começo a ter poder suficiente pra recuperar a vida, ó. Peraí, 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 peraí. Vou recuperar a vida aqui. Me pegou. Aí não! Caraca! E é doloroso quando me pega. Eu tenho que voltar pra área? Eu acho que eu tenho que voltar pra área, senão dá ruim. Pelo visto, se eu ficasse muito tempo fora ia dar ruim. Costela, 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 costela. Estoura a costela dele. Nadinha. As duas flechas. Fora a mão. Eu preciso ir pela esquerda agora. Ok. Na perna. Toma uma flecha de Hots. Pra dar mais dano. Devo ter que fazer umas três vezes. O desvio tá em dia. Aqui, ó. Eita, que isso, que isso, que isso, que isso? Ah, não. Beleza. Vamos lá. Devo ter que fazer isso mais uma vez. Só prestar atenção. A gente já tem um hot. Concentração, concentração. Então, o quê? Cara, essa batalha é longa, mano. Eu acredito que não vai ser tão difícil, que batalha longa geralmente não é difícil. porque, pô, é muito punitivo. Enquanto faz tudo certinho e tem que voltar tudo. Lembrando aí que eu tô jogando na dificuldade difícil. Guia espiritual especialista. Caraca. Isso é? Não! Tá, beleza, beleza. Caraca, eu achei que, tipo... Ia me matar, eu ia perder tudo. Não, tá louco. Imagina, perder tudo agora. Volta tudo. Ia desanimar, ia desanimar. E eu tenho que ir pra lá. Não, tem um problema aqui. Eu tenho que ter flash o suficiente, né? No caso, eu tenho. Beleza. E agora? Mais um hot pra gente. Bom, essa aqui foi só... Precisão mesmo. Sem batalha. Vamos pra... Oh! Recuperamos todos os nossos hots, hein? Recuperamos todos os nossos hots, hein? Acho que agora é a batalha. Enquanto deu os hots... Corrompido. Pega a vida aqui de garantia. Acho que eu não precisava ter gastado não, mas... Agora começa... E agora? E agora? E agora? E agora? Peraí, 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 peraí. Putz, vai ficar caindo essas bolas de fogo... Aí, deve... Precipitei, hein? Um alto... Derrota. As mariposas... Aí... Não sei se eu tenho que acumular hot... Por algum motivo especial. Pela no peito. Eu acho... Tá tensa aqui. Não tem mais lugar pra bater nele. Eu não tô sabendo o que a gente tem que fazer. E agora, meu amigo? Me atropelou. Morri. Cara, o que é que tem que fazer naquele momento? Caraca, que luta, mano. Não entendi o que é que tem que fazer ali. Eu vou mais uma vez que a gente chega lá. E agora? Por favor. Um abraço por aqui. Um abraço. E aí, outro abraço. É tudo bem. Pronto, vale a pena. Eu já sei. Dois, um abraço por aqui. Vamos lá. Um abraço. Tá vendo? Tem que ser alguma coisa relacionada Tem que ser alguma coisa relacionada A essa Essa flor no peito Esse arranhão Beleza Alguma coisa tem que fazer no peito dele Agora pula Tá bom Batalha longa. Oh, vou morrer aqui. Não dá pra morrer. Vou ter que trocar minha melhoria. Eu vou tentar com a outra melhoria. Eu preciso tentar com a que não toma... Eu tô com a que dá mais dano com o cajado. Não faz sentido porque no final eu não uso o cajado. Isso aí é bom contra esse pequeno Brute aí. Morri. Nossa, essa batalha aqui vai ser extremamente tensa, galera. Vocês já viram eu conseguindo fazer a primeira parte. Eu vou trazer agora a gameplay de eu conseguindo passar da segunda parte. Vamos lá, já vou cortar. Vão ser tantas tentativas que é melhor a gente fazer aquele corte já pra eu conseguindo derrotar aquela segunda parte pra vocês. Essa primeira parte vocês já viram. Vamos pra segunda parte dele. Agora lá, chegando pela segunda vez. Naquele momento final do Deus corrompido aqui. Deus Hot corrompido. A gente precisa descobrir o que que a gente tem que fazer. Alguma coisa. Enquanto tem esses inimigos. Não sei se... Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E aí vai começar a cair aquelas explosões do chão. E agora, e agora, e agora? Tô pulando, adoidado. Coisa de Hot. Eu posso pegar a vida toda hora agora. Agora a vida é meio... Agora eu enxerguei. Eu deveria ter usado aquele poder do escudo. Eu não tô enxergando onde ele tá. Posso pegar mais vida? A vida é infinita agora? Não, não é infinita. Mas ali eu ainda posso pegar do outro lado. Cara, deve ser alguma coisa com os Hot. Agora o poder rosa. Eu tomei ainda de graça o dano aqui. Ai, caraca. Começou a explodir. Nossa, eu tomo dano pra tudo que é lado. Pera aí. Eu não tô entendendo. Eu vou pegando Hot. Tentei dar um dano de Hot aqui, mas não funcionou. Pega a vida, pega a vida, pega a vida, pega a vida. Cadê? Cadê? Onde que eu posso pegar a vida? Pega a vida, pega a vida. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Ron. Pega a vida, pera. Eu não sei. Cara, eu não... Lá em cima. Entendi, entendi. Entendi. Quando ele prepara isso, eu posso usar Hot lá em cima, no... No chifre, nas costas dele. Calmou, calmou, calmou. Quando ele preparar o golpe, é a minha chance. Prepara o golpe, vai. Prepara o golpe, prepara o golpe. Não é esse, não é esse. Não é esse. Boa. Cara, eu tô sem vida. Desviar, desviar. É agora, ó. É agora, ó. Os Hot lá em cima. É isso. Eu acho que eu tenho que usar duas ações de Hot. Tem outro Hot. Cuidado agora pra não morrer. Desviou. Tô sem vida. Carrega o golpe lá de novo, amigão. Caraca, tinha que ter mais coisa pra recuperar a vida. Quase eu morri. Desviei bem. Beleza. Vai faltar, acho que, mais uma só. Morri. Caraca, mas a gente entendeu, cara. A gente entendeu. Bora, bora. Vou pular essa parte do início aqui que eu já fiz pra essa parte do vamos ver, hein. Bora pra terceira tentativa. E a vida não tá muito boa agora não, galera. Olha só como é que tá a nossa vida ali. Já vai ter que entrar pegando a flor pra recuperar a vida. Mas agora a gente sabe o que a gente tem que fazer, né. Vai entrar. E é destruir. Destruir. Ui. Prestar atenção agora no chifre dele. Agora, agora tinha, ó. Só que eu não tinha Hot. Preciso matar uns bichinhos pra acumular Hot. Cara, esse poder de... Nossa, esse poder de fogo me tira muita vida. Já temos... Caraca, já temos um. Mas é bom a gente pegar vida. Não, 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 não. Usa Hot. Não usei. Eles aí. Tá, a gente vai acumulando Hot. Essa maravilhosa. Beleza, na calma. Essa aqui é pra desviar. Desviamos. Acumula Hot. Bora, bora. Bande das costas. Vai, 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 vai. Usa. Não usou. Aí tem o... Tem o Hug, às vezes, cara. Que ele não mira certinho. Tem... Tem dessas ainda. Tá. Pena calma. Vamos pegar a vida aqui. Garantia. Garantia. Agora, eu só tenho um Hot agora. Vai, vai. Faz esse poder, faz o poder. Não é esse poder, não. Caraca, pegou de costas. Às vezes a tela buga. Às vezes o jogo é propenso a dar um Red Kit. Bora. Isso. Um Hot. São três vezes que a gente tem que fazer. Ficou ainda um Hotzinho liberado. Tem vida pra... Ainda pode recuperar a vida? Não pode. Perigoso, perigoso, perigoso. 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 Faltou uma. Ou foi derrotado? Caraca. Não, o final ainda não. Tem o Toche ainda. Estará o equilíbrio. Caraca, que batalha tensa, galera. Rotes liberados. E... Batalha final? Tem como salvar? Só de garantia, né? E aí, e aí? Não vai querer batalhar contra mim, não. Tem a tocha. Nossos ancestrais confiavam no poder do Templo da Montanha. Suas águas nutrem nossa vila. Nos deu a vida. Fortaleceu nossa conexão com o mundo espiritual. Eu não conseguia entender por que ele nos trairia. Nosso lar estava desmoronando e as pessoas me procuravam por respostas. Eu falei com eles e tudo o que eu podia fazer era ver a vida esvaiando da vila. Então não vamos fazer nada? Você deve agir. Sua pessoa está ligada ao equilíbrio da terra. Sua presença, a fome, são partes de um ciclo natural. A terra precisa de tempo para curar. Precisamos atravessar as montanhas. É hora de procurar um novo lar. Sua fé nos antigos costumes, o Sego. Lidere o nosso povo e eles o seguirão. Zajiro, você tem o poder para acabar com isso. Devemos expulsá-lo. Solte o cajado. Darei um fim a este sofrimento. Por que você está nos punindo? Por que você está nos punindo? Por que? O que fizemos? Responda-me. Quantas pessoas precisam morrer? Por que? Diga-me. Não me dê as costas. Ouça-me. Ele vai espetar no... Não foi essas coisas que a gente tirou das costas? Do Hot... Rapido? Ele matou e virou um espírito mesmo. A gente ficou corrompido e a gente teve que libertar esse bicho. Dedicamos nossas vidas a você. Não precisamos de você. Sem os rotes, apodreceu toda a vila e tudo. É isso. E aí deu explosão que deu ruim lá pra geral e matou um monte de pessoa. Zazuro certa vez me disse que mudar é parte essencial do filho. Ele compreendia o propósito do deus Hoth. Minhas ações foram guiadas pelo medo e destruí algo pelo. É besteira. Se eu tivesse dado ouvidos a Zazuro, quantos poderiam ter sido salvos? Desculpe, Toshi. Ninguém merece sofrer assim. O luto é natural, mas pode nos aprisionar, mudar quem somos. Seu tormento durou tempo suficiente. Nada vai mudar o que aconteceu aqui. Você precisa se perdoar para que a Terra possa se curar. Venha, Toshi. Nosso tempo aqui acabou. E o senhorzinho estava morto também. Ele matou o senhorzinho lá na casa com o cajado. Diz-me, Toshi. Seleza, Toshi. Não tem outro espírito que traz para você ajuda. Seleza, Toshi. Um espírito Pra você ajudar Deixa eu me medite no templo da montanha Só falta um espírito pra gente ajudar Quem é esse espírito? Vamos descobrir agora Depois dos comerciais Não, brincadeira Vamos lá descobrir quem Vamos meditar aqui Adeus amiguinho O primeiro Roach Que a gente encontrou Ele tá morto Ele é um espírito Caralho, fiquei triste aqui, peraí Ou todos? Todos? Você matou o Deus Roach? Gatinho Ou todos? Ou todos? Ou todos? Ou todos? Ou todos? Cana, Bridge of Spirits Que jogaço Gameplay, história, puzzle, mecânicas, cara Que jogaço, galera Eu deixo aqui meu agradecimento à Ituriana Que vem há dois anos falando assim Joga Cana, Cana é um dos meus índios favoritos Então fica aqui meu agradecimento a ela Por ter insistido em eu jogar essa obra de arte E muito obrigado a você também Que esteve aqui comigo até o final Acompanhando essa saga Cara, foram dez episódios desse jogo Incrível Incrível, incrível, incrível Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários o que vocês acharam Qual foi o momento mais emocionante dessa saga Volte e meia, eu vou lendo os comentários de vocês Que eu quero saber Nossa, mas eu gostei muito daquela batalha Nossa, eu ri muito daquele momento lá Que você disse, fez isso Eu quero saber O que foi mais impactante também De vocês De compartilhar essa gameplay comigo Eu quero saber também da história O que do jogo Vocês acharam mais impactante Mano, a primeira história lá dos irmãos Eu acho que é a mais emocionante Que eu chorei E todo jogo Ai Que jogo Eu recomendo Ele tem pra Playstation 4, Playstation 5 Tem pra PC Quem sabe um dia venha pra Xbox também Gostaria se viesse pra Switch Também viesse pra Nintendo Super recomendaria É um jogo difícil As batalhas realmente são difíceis Mas é prazeroso demais Você vir seguindo a história Que demais Bom E ai Depois que você zera Você desbloqueia O New Game Place Tá Ai agora a gente tem desbloqueado aqui O New Game Place Que deixa o jogo Mais difícil ainda Você retoma com os mesmos poderes Que você tinha Você retoma com todos os seus amuletos Mas você tem uma oportunidade De começar do zero E tentar com inimigos mais difíceis Você tentar fazer o upgrade Do seu personagem Galera espero que vocês tenham gostado demais Dessa saga aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay E eu vejo vocês nos próximos vídeos Também deixa nos comentários Quais vídeos Você Quais sagas Vocês gostariam que eu fizesse Quais lives Pra eu ficar lendo também E saber quais conteúdos Que eu posso criar Pra vocês Eu vou deixar ali aqui do lado Um card De alguma indicação De algum vídeo Também pra vocês assistirem Depois dá uma olhadinha lá E não esquece De deixar aquele like E comentar Que ajuda demais Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Valeu Pa-dum-pum-pum-pum-pum-pum Tchau 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 Tchau